Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Iago Games na área, estamos hoje para trazer mais um jogo de game, trazendo aqui Pet of Titans para vocês, hoje a gente vai jogar, vamos tentar vida de um herbívoro, a gente fez o último episódio, a vida do nosso querido dinossauro que está aí na tela, não me lembro o nome dele agora pessoal, mas hoje a gente vai estar jogando aí com um outro, um herbívoro, já vamos entrar aqui em um servidor, tem vários galera, esse aqui tem 98 jogadores, vamos estar jogando esse então, tem mais jogadores, é para a gente talvez aí está tentando fazer aí, eu acho que tem muita gente no servidor hein galera, vamos tentar mais uma vez aí, acho que agora vai hein, para a gente estar tentando aí, eu vou conectar no servidor, vamos tentar outro servidor aí que tenha mais dinos, então vamos pegar esse que tem 33 aqui galera, já vamos entrar aqui, a gente está criando aí hoje um dino herbívoro, quem sabe aí um Strutium Mimus, no último episódio aí a gente jogou com o Concovenator pessoal, que é esse dinossauro aí que vocês estão vendo, e hoje a gente vai aí jogar aí com o Strutium Mimus galera, nosso querido Strutium Mimus, já vamos entrar no mundo aqui, pessoal quando eu trouxe a gameplay pra vocês lá, eu esqueci de falar um fator muito importante, interessante que eu achei nesse jogo galera, esse jogo como vocês sabem, ele tem pra PC e todos os servidores que tem aqui no Patch of Titans, você interage aí, você joga junto com os jogadores do PC, ou seja, no mapa aqui terá jogadores do PC e jogadores mobile galera, muito interessante, eu achei muito bacana aí essa interação entre jogadores aí de PC e jogadores da versão mobile, vamos ver aqui o que o Strutium Mimus faz, vamos ver aqui as diferentes funções dele, vamos ver se o que tem esse círculo aqui, esse círculo sou eu no caso, no mapa ali, não sei ainda, não peguei a mãe ainda dos jogos pessoal, e o servidor vai dar restart em 6 minutos, então temos 6 minutos aí antes do servidor dar restart pessoal, vamos ver se a gente encontra uma fonte de água e também uma fonte de comida, algumas frutas aí para o nosso Strutium Mimus, tomar cuidado aí porque agora a gente é o alimento para algum predador, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, aqui embaixo pessoal, tem água aqui? Não, não tem água aqui pessoal, a gente tem que ficar próximo a uma fonte de água pessoal, olha aqui embaixo tem água, tomar cuidado também com os sarcosucos pessoal, que tem aqui também, a gente tem que tomar bastante cuidado, nos aproximar assim, deixa eu entrar um pouco mais aqui, ele não toma água, aí agora ele tomou, a gente tem que tomar bastante cuidado cuidado pessoal, com predadores, que eles podem estar à espreita aí, principalmente aí o sarcosucos né, olha pessoal, olha aqui o sarcosucos, eita pessoal, falando sarcosucos, olha aqui, olha o tanto que tem aqui pessoal, aqui já tem ó, tem um vindo aqui em nossa direção, eita pessoal, eita pessoal, eita meu Deus do céu, olha o tanto de sarcosucos tem aqui pessoal, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado hein pessoal, olha aí pessoal, tem um dinossaurinho aqui, ele tá comendo, eu acho que esse sarcosucos tá morto pessoal, eita, 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 eita nós, eita nós, eita nós, eita nós, eita nós, corre, eita pessoal, eu tô sangrando, meu Deus, pessoal eu vou morrer, eita nós, a gente foi atacado em pessoal, vamos entrar aqui de novo, tá vendo pessoal, a gente bobeia, a gente morre, como eu disse pessoal, a gente agora é alimento, então a gente tem que tomar muito cuidado, vamos ver se a gente acha algum parceiro pessoal, se a gente achasse um grupo de strutiumimos pessoal, para a gente se juntar a eles, ficaria bom hein, eu não sei pessoal, qual o alimento que o strutiumimos come, se não me engano, são plantas que tem uma frutinha vermelha, ó, começou a chover galera, começou a chover, aqui a gente tem que, eita, a gente tem que tomar cuidado, por onde anda, olha pessoal, acho que não dá para comer essas daqui, essas nozes, são nozes isso, não dá para a gente comer, eu acho que são nozes pessoal, não dá para a gente comer, o servidor vai estar restart aí pessoal, vamos ficar protegido aqui, vamos chamando um parceiro aqui, para ver se a gente consegue achar alguém da mesma festa que a gente, outros strutiumimos, o servidor aí vai dar restart, galera, o mapa ele é muito grande, eu ainda não consegui explorar todo o mapa, olha o tamanho do mapa, não consegui explorar tudo galera, é muito grande mesmo o mapa, mas a medida que a gente for jogando aí, a gente vai explorando, e o servidor vai dar coisa, vou esperar o servidor lá voltar pessoal, para a gente entrar nele novamente, pessoal, voltei aqui, o servidor aí voltou a ficar disponível aqui, parecia em outro local aqui, mas tudo bem, ó, a gente está bem de água, então hoje a gente precisa achar uma fonte de alimento galera, se a gente conseguisse achar uma fonte de alimento, ficaria bom, onde que a gente vai conseguir achar uma fonte de alimento, eu vou, onde a gente vai achar uma fonte de alimento aqui pessoal, se não me engano, eles comem umas frutinhas vermelhas, que dão nessas arvorezinhas assim, ó, o bom da gente também ser pequeno, que a gente dá para se camuflar, se esconder no meio da vegetação, para quando a gente estiver correndo aí do, dos nossos dinos predadores, né, vocês viram ali que eu estava ali com o saco sucos galera, na hora que eu olhei para trás, ele já estava em cima de mim já, e eu nem vi e acabei morrendo, ó pessoal, um lago, a gente tem que tomar cuidado também, porque já sabem né, ó, lá do outro lado tem um pessoal, ó, não sei se dá para vocês verem debaixo da árvore, eu vou tentar chegar próximo a ele, ou aquilo lá é uma pedra, eu acho que não hein, ou é uma pedra, o que é aquilo, eu acho que é uma pedra pessoal, eu acho que aqui está tranquilo hein, eu acho que aqui está tranquilo, nossa, o único problema também pessoal, não são os saco sucos e sim espinossauros galera, eu tinha esquecido desse detalhe, por mais que eles gostam de ficar no pântano, um lago desse aqui também pode ter um escondido, vamos sempre chamando aqui outros para ver se a gente consegue achar né, uma ninhada aí, galera, como eu falei no vídeo anterior, esse jogo aqui ainda está na versão demo, está na versão de teste, por mais que já tenha lançado aí, ano passado, ele ainda está na versão de teste, então tem algumas coisas no jogo, que ainda não são tão boas assim, mas com o passar do tempo aí, na hora que eles lançarem a versão do jogo mesmo, vai ficar sensacional, ainda tem poucos dinossauros né, a maioria ainda, você tem que comprar, por exemplo, alguns dinossauros, você tem que comprar, o espinossauro, o sarcosucos, todos esses dinossauros, você tem que comprar lá, um acesso para você ter, o acesso mesmo a esses dinossauros, são pagos ainda, infelizmente, não sei se futuramente, poderá ser aí, liberado, eu espero que sim, para ficar com bastante diversidade aí no mapa, não tem ainda os dinossauros, que eu estou doido para ter, que são o tiranossauro rex galera, e brachiosauro, brontossauro, diplodocus, não tem ainda, esses dinossauros, na hora que tiver, vai ser bem legal, na minha opinião, vai ficar bem interessante, que são dinos aí, que eu gosto bastante, vamos andando aqui, tranquilo pessoal, para ver se a gente acha alguma coisa, para ver se a gente acha, pelo menos, algum outro dinossauro, survivor de outra espécie, para a gente fazer amizade, andar junto aí, ou até mesmo, achar uns trutuomimos aí, não sei, vamos andando aqui, sempre procurando comida, é claro, o link, para baixar esse jogo, vai estar na descrição aí, para quem gostar, e quiser estar baixando, o link aí, vai estar na descrição, aqui tem outro laguinho, interessante, será que esse cogumelo, dá para a gente comer, não dá para a gente comer também, alguma espécie de dinossauro, consegue comer esse cogumelo pessoal, provavelmente, alguma espécie, consegue comer, não há nada de interessante, para avaliar, não acho que é isso, o que quis dizer, alguma espécie, deve conseguir, consumir, esses cogumelos, vamos subir aqui, para ver, o que a gente encontra, vamos andando, até achar alguma coisa pessoal, por mais que tenha, na hora que eu entrei aqui, já tinha 98 pessoas online, por mais que tenha 98 pessoas online, o mapa é muito grande, então você custa, a encontrar um dinossauro, como vocês viram lá, quando a gente morreu, tinha um monte de, de sarcoçucos, num lago, e tinha, um, um predador pequeno, e depois, veio um maior, e atacou a gente, vamos ver aqui, vamos dar um, para ver se acha alguém, se alguém, responde ao grito, até o momento, nada em pessoal, será que o nosso Strutium Minus, vai ficar esse vídeo, sozinho galera, eu não estou acreditando, que o nosso Strutium Minus, vai ficar esse vídeo, sozinho, é galera, eu estou achando, que o nosso Strutium Minus, não vai ser dessa vez, que a gente vai conseguir, achar aí, uma manada, de Strutium Minus, ou outro herbívoro, para a gente, estar fazendo amizade, eu acho, que não vai ser, dessa vez pessoal, oita, não vai morrer não, né, não, nosso Strutium Minus, cansou, é pessoal, eu acho que a gente, não vai conseguir, achar nada, nenhum outro casal, nem nada, se você sabe, você já joga, Patch of Titans, há mais tempo, sabe, aonde, digamos assim, existe um vale, cheio de dinossauros, herbívoros, carnívoros, deixa aí, nos comentários, para a gente, porque até então, eu estou rodando o mapa aqui, não sei o nome ainda, dos locais, não estou achando nada, só achei lá, naquele rio, que a gente estava lá, aquele monte de, é, dinossauros lá, mas, não teve mais nada, além daquilo pessoal, infelizmente, é, eu acho que eu vou terminar, o vídeo por aqui, quem sabe, no próximo vídeo aí, nossos queridos, Strutium Minus, acha uma família aí, acha alguém, estamos aí, com a vida do Strutium Minus, depois a gente traz aí, mais outros vídeos, como esse, beleza pessoal, então, muito obrigado a vocês, que assistiram até aqui, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, fui! e aí, e aí, Obrigado.